Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Nesse vídeo, nós queremos estar mostrando para vocês uma forma que a gente até já mostrou em alguns vídeos, mas eu quero mostrar para vocês de uma maneira mais clara aqui, pessoal, e tirar as dúvidas de vocês. Porque eu vi aí um outro canal que também está mostrando um vídeo muito parecido com esse, só que aí tem uma diferença. Ele fala que você pode testar qualquer máquina, qualquer máquina, com esse sistema aqui. Mas eu quero dizer para vocês que não é qualquer máquina não, tá, pessoal? Não tenho nada contra ninguém, cada um tem seu trabalho, cada um faz o que acha certo, mas eu quero dizer para vocês que não é qualquer máquina que você vai conseguir testar e tirar todas as suas dúvidas com esse sisteminha aqui. Seguinte, isso aqui é um rabicho, tá? É um fio igual o da máquina, igual o da máquina, certo, pessoal? Você coloca na tomada, tá? Vou puxar ele por cima da máquina para vocês verem. É um fio de luz, tá? Um fio de luz sempre é dois, sempre é duplo, tá? Normalmente é duplo, dois fios. Quando você coloca na tomada, é dois fios, igual aqui, ó. Tá? Dois fios. Esse é o da máquina, certo? E esse aqui é um fio igualzinho o da máquina, tá? Aí você pega... Sempre ele é duas cores, tá, pessoal? Nunca é uma cor só. Você pega o... Por exemplo, aqui é um branco e um preto. Em alguns casos é um azul e um marrom. Pode variar a cor, tá, pessoal? Mas sempre é um de uma cor e outro de outra. Então, você pega um de uma cor... De uma cor você pega e coloca uma ponta de prova assim, ó. Isso aqui é uma chavinha pequena. Eu fiz da chavinha uma ponta de prova. É uma chavinha que quebrou, aproveitei ela e fiz uma ponta de prova, tá? O outro fio continua, tá? Um vem para cá e o outro vai para lá. São só dois fios da rede de luz, tá? Um é esse e o outro é esse. Esse aqui, ó, eu fiz ele virar em dois também, tá? Um já ficou para trás aqui, o outro continua aqui. Aí eu peguei duas pontas de prova e coloquei... Juntei as duas numa só e emendei aqui, ó, no outro fio da luz. Então, fica um fio, dois fios. Só que esses dois fios aqui para frente ele virou dois de novo, então viraram três no total. Então, tá aqui. Eu vou trazer para cá para vocês verem. São duas pontas de prova, tá? Duas pontas de prova que eu coloquei em uma ponta do fio de luz, que é esse fio preto aí, tá? E já vocês têm o azul, que é essa outra pontinha. Então, temos quantas pontas? Três. Saiu em duas e virou em três. Como fosse seu braço com apenas três dedos, tá? Certo? Agora, eu quero mostrar para vocês como fazer o teste. Teve um pessoal que mostrou em uns vídeos aí, diz que dá para testar qualquer máquina sem o uso da placa. Gente, até pode testar. Mas, esse sistema que não serve a testar qualquer máquina. Por quê? Na Brastemp e na Consul, dá legal. Tá, pessoal? Você pode fazer esse teste também na Electrolux. Mas, já tem alguns outros modelos, como a Colormac e algumas Electrolux, que não vão te dar muita opção. Porque o chicote não é emendado aqui em cima e desce lá para baixo. Então, se torna mais complicado. Tem algumas Brastemp que o chicote também não desemenda aqui, tá? Você tem que desemendar na placa. Então, fica mais complicado para vocês testar. Mas, de qualquer forma, o vídeo do amigo lá é muito bom. Mas, vocês precisam saber que não é em qualquer máquina. Na Colormac, esse teste não bate, tá? Nos modelos de máquinas que usam termotuador, também não bate, certo? Em máquina que usa atuador, funciona. Mas, em máquina que usa termotuador, não dá. Em máquina que usa solenoide, dá, certo? Mas, se tiver termotuador, aquela pecinha marrom que vai esquentando e vai atuando, não dá. Certo, pessoal? Naqueles, faz o teste de uma parte. Você faz o teste de lavagem, mas não consegue fazer da centrifugação. Porque aquela lá, você tem que segurar a ponta de prova por um tempão ali, até que ele vai acionar o atuador. Se o atuador acionar, beleza. Se não acionar, não vai conseguir. Porque, se não, na hora que rodar, vai dar um barulhão e não vai dar certo. Mas, no caso da Brastemp e da Consul, vai dar certo. Eu vou fazer agora para vocês verem. A gente vai fazer esse teste aqui, agora mesmo, usando essa ferramenta. E, pessoal, de vocês não ter três pontas de prova, assim, ó. Tá? Vocês podem fazer com uma chavinha de fenda. Uma, duas, três chavinhas de fenda. O Phillips quebrado. Aí, a chave velha que não vai aproveitar mais. Essa aqui é uma defenda que quebrou, ó. E eu vou usar a ponta dela ali, ó. Eu vou passar no esmerilho aqui, ó. Vou apontar um pouquinho. E vocês vão ver que vai ficar trilegal. Vai dar para usar de boa. Deixa eu só ligar o esmerilho aqui. Vou ligar e deu uma faísca ali, né? Vai ter um fio meio descascado. Aqui. Pronto. Aí, ficou uma pontinha tipo agulha, ó. Ficou, então, como três pontas de prova. Você pode usar a chave de fenda, chave Phillips, um pedaço de arame, um ferrinho meio durinho para fazer essas três pontas aqui, tá? Vamos continuar agora. Vamos para a máquina. E aqui na máquina, vamos mostrar o que fazer. Vamos abrir. Vamos tirar esses três parafusos. Dois parafusos. Algumas tem três. Essas tem três, né? A Consul tem um parafuso a mais, né? Então, vamos tirar esse parafusinho aqui, ó. Essa é uma máquina antiga, mas é uma máquina muito boa, tá, pessoal? Essa Consul aqui é 11 quilos. Então, vocês podem fazer tranquilo na Consul e na maioria das Brastem. Se você usar um pouquinho de habilidade, você consegue testar quase todas elas. Só que naquelas, como eu expliquei, que tem atuador, a marrom, termo-atuador, né? Que é aquela peça térmica que vai atuando aqui, ela não dá certo esse teste, tá, pessoal? Você consegue testar o motor, está batendo para os dois lados. Você consegue até alguma coisa a mais, mas não um teste preciso da centrifugação, porque o atuador não combina. Como essa aqui é Brastemp e o Consul, no caso, o modelo Brastemp e o Consul, essas tem a chance de vocês testarem com mais facilidade, tá? A gente vai ter que tirar aqui, ó. Vou mostrar para vocês, a gente vai ter que soltar o chicote aqui, pessoal, para poder fazer esse teste. Esse teste é feito sem a placa, tá, pessoal? Testa a máquina sem a placa, tira a placa fora e testa. Esse é um teste para você testar a máquina sem placa. Se ela tiver placa, vocês vão ter um pouquinho mais de problema. Para fazer esse teste, pessoal, vocês precisam desengatar, como eu desengatei esse chicote aqui, tá? Aí, em alguns modelos, ela tem atrás aí uma travinha, essa aqui tem. Então, a gente vai soltar essa travinha ali para vocês poderem entender melhor. A travinha, você lá por dentro viu ela e agora já dá para calcular por aqui, ó. Essas travinhas aqui, você pode apertar com alicate. Se a unha é forte, pode apertar com a unha, está aqui ela, ó. Tá, eu vou apertar ela aqui e ela vai entrar para dentro. Isso aí é um grampinho, pequeno grampo, né? Aqui a gente está dentro da lavanderia, tá, pessoal? No meio da bagunça aqui, ó. No meio do banheiro da... No banheiro da casa aqui, a gente está mexendo com a máquina. Tá? Então, a gente tem que trabalhar em qualquer lugar. Tem hora que você tem que trabalhar na estrada, tem hora que você tem que trabalhar no tavante, tem hora que você tem que trabalhar no banheiro. É assim, lavanderia, não tem lugar. Quem mexe com máquina, sabe, né? Então, às vezes a máquina de lavar está lá no banheiro, na lavanderia, é lá que a gente vai. Bom, agora nós vamos mostrar para vocês. Aqui é o seguinte, ó. Vocês sabem que o fio... O fio principal deste modelo aqui é o azul, tá? Quando você quer tirar dúvida onde está o fio principal da máquina, eu vou te explicar. Vamos virar a máquina de lado e vamos olhar embaixo dela. Qual seria o fio principal? Vocês começam dando uma olhada aqui, ó. Na bomba de água, tá? Vocês viram aqui o fio azul e o fio marrom, tá? Dois azul, dois marrom, no caso. No caso é um azul e um marrom, porque os dois são juntos, tá? Certo. Agora, você vê que esse azul sobe lá para a placa, lá para cima, vai para a placa. Agora vamos ver aqui no atuador quais são as cores. Marrom também e azul. Vocês viram que ele já está em dois lugares, tá? Então, esse aqui já é o fio principal, que ele está em dois lugares, porque não está em dois lugares apenas. Também está em três lugares. Olha aqui, ó. No motor. Certo? Então, esse fio, você vai usar como base, o fio principal. Por ser um fio que vai em três lugares. É o fio que vai em mais lugares aqui embaixo, tá? Vocês podem ver, o marrom não está aqui, ó. No motor. Mas o azul está na bomba, no atuador e no motor. Então, quer dizer, o fio que está em mais lugares, esse é o fio principal. O fio que está em três lugares, no caso da máquina, tá? Os restantes dos fios aqui só estão em dois lugares aqui embaixo. E o azul é o que está em todas as partes, tá, pessoal? Então, agora vamos lá para cima da máquina novamente. Vocês sabem, aqui tem o atuador, aqui tem o capacitor, aqui tem a bomba, tá? Essa máquina é assim. Quando liga a bomba, porque o fio azul está ligado no atuador aqui, ó. O fio azul está ligado no atuador, tá? E também na bomba. Então, essa máquina, quando aciona a bomba, aciona junto o atuador. Diferente daquela máquina que eu falei do capacitor, daquela peça marrom que é o termotuador, tá? O termotuador, ele aciona a bomba, mas o termotuador demora um tempo para esquentar, para aquecer e funcionar. Esse aqui já não. Esse aqui é questão de um segundo, dois segundos, ele está ativado junto com a bomba, certo? Então, vamos lá para cima. Galera, nesse teste, vocês até podem errar, mas eu aconselho vocês não errar. Por quê? Vocês sabem que esse fio azul aqui, que está a chavinha, tá? Essa chave, essa é uma simples chave de fenda, que eu fiz uma pontinha, tá? Não tem nada de segredo aqui. É uma chave quebrada, que eu fiz uma ponteira. Vocês sabem que esse aqui é um fio da energia elétrica, tá? É um fio da rede de luz. Esse preto aqui, ó, esse preto, tá? Esse azul, que é um. Esse preto é o outro fio. Então, quer dizer, esses dois fios não podem encostar um no outro, tá? Na parte desencapada, que seria essas duas peças aí, ó, tá? E as duas pontas pretas de prova, duas estão pretas, tá? Essas são as pretas. E essa é a outra ponta, é a chavinha. Esse não pode encostar nenhum daqueles lá, certo? Esse aqui, ele é totalmente inimigo daqueles lá. Se você encostar esse aqui, nesse, no bico aqui, vai dar fogo. Porque tá encostando dois fios um com o outro, tá? Se você encostar a chavinha novamente, essa aqui, pode ser nesse aqui, vai também pegar fogo, vai explodir, vai derreter, vai queimar fio, entendeu? Porque esse é um lado da tomada. E esses dois é um outro lado da tomada. Porque a tomada tem dois lados, certo? Dois lados. Deixa eu mostrar claro aqui pra vocês como é que fica. Olha aqui, deixa eu mostrar bem claro aqui pra vocês. Só um instante. Galera, colocando a tomada, esse aqui, tá? Agora esse aqui, ó, ele precisa estar sempre por longe. Nunca encostar em nenhum daqueles dois. Aqueles dois você pode encostar um no outro tranquilamente, porque eles são um só. Esse é um só, certo? Vocês entenderam aí? Beleza, então. Agora a gente vai pro começo aqui, o início do teste. Como eu falei pra vocês, que o fio da máquina, que é comum, ou seja, o fio que tá em toda parte, no atuador, na bomba e no motor, é o azul, certo? Então nós vamos olhar em que cantinho tá ele, pra não ter erro nenhum. E vamos colocar no fio azul, esse plug aqui, ó. E essa ponta que é o único, não o duplo, é o solo, sozinho. Tá, vamos lá. Vamos colocar aqui dentro. Tá? Tá encaixado. Certo, pessoal? Tá encaixado. Agora, o que que eu quero fazer, pra vocês verem aqui. Eu vou encostar uma dessas pontas no fio, vamos ver aqui qual fio, vou encostar no fio marrom. Você não vê que vai acionar a bomba, vai acionar o atuador. Vamos lá? No fio marrom aqui. Colocando no marrom. Olha aí. Acionou a bomba e o atuador. Estão acionados. Tá? Não pode dar bobeira de desencostar e encostar um fio no outro. Tá, pessoal? Atuador e bomba. Só que a máquina não centrifuga ainda. Tá? Ela não centrifuga porque falta um fio que é aquele parceiro do outro que são dois e um só. Tá? Esse eu tenho que encostar ele, já vamos ver aqui em qual. No fio vermelho. Aí a máquina vai entrar em centrifugação. Tá? Olha aí. É porque tá meio frouxo pra me segurar aqui, né? com uma mão só. Então tá meio complicadinho. Tá? Mas vocês estão vendo aí, ó. Dá pra ver claramente aqui, né, pessoal? O preto, a ponta preta de prova tá no fio marrom pra acionar o atuador e a bomba. e a outra ponta tá no fio azul que é o fio principal. Agora vamos colocar no fio vermelho. Vamos ver onde é que tá o vermelho. No cantinho que tá o vermelho. Agora a máquina entra em centrifugação. Vai lá. tá? Vou levantar esse fio aqui pra não enroscar tudo aqui, né? Máquina centrifugando, tá? Uma dessas pontas que são dupla vocês sabem que tem uma ponta que é duas viram em duas vai no vermelho nesse caso aqui. Vamos lá. E a máquina torce. Tá, pessoal? Tem que segurar aqui, ó. Estão colocados os fios aqui. Agora, pra ela parar eu tenho que tirar algum desses fios. Vou soltar um fio. Tirei um fio. A máquina parou de centrifugar. Tá vendo aí, pessoal? Só que ficou rodando o motor lá porque eu não desliguei o atuador aqui, ó. Entendido? Então, vamos de volta. O fio azul que é o principal coloquei o fio que é só litro sozinho que vem da tomada. O fio único que vem da tomada. Então, vou colocar uma ponta de prova primeiro no fio marrom pra acionar a bomba e o atuador. Vamos lá. Acionei bomba e atuador. Certo? Acionar bomba e atuador. Agora eu vou colocar a segunda ponta que é aquele par de pontas no fio vermelho. Vai a máquina iniciar a centrifugação. Beleza? Tiramos agora e desligamos. Tranquilo aí, galera? Então, já deu pra entender melhor, né? Agora vamos ver aqui. Vamos continuar. Aqui vocês estão vendo ela bater. Certo? Pra um lado e pro outro lado. isso sem a necessidade da placa, gente. Só pra que vocês possam ter certeza aí o que eu expliquei. quero concluir. Não é em todas as máquinas que dá certo todo esse sistema. Mas vocês conseguem sim ver ela bater pros dois lados com esse sistema de teste aqui no chicote com a placa lá pro lado. Entendeu? Só que como eu expliquei, as máquinas que tem aquele atuador lento que demora um tempão pra esquentar que é o termo atuador fica mais complicado. Certo? Mas é possível testar sim. Só que vai ter um tempinho pra esperar. Tá ok? Até o próximo vídeo aí. Deixa seu like. E o título vai ser Testando a máquina sem o uso da placa. Mais uma coisa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aí o meu Pix. Quem gostar do nosso vídeo quem quiser nos ajudar quem tiver vontade de nos ajudar porque a gente não tá mais cobrando curso, pessoal. Preste bem atenção aí, amigos. Não tô mais dando curso. O curso custava 250 reais por mês. Eu vi algum outro povo aí que vende o curso por 1.500 reais. Só que eu fiz aqui um sistema bem diferente. Você ajuda aí com 50 a 100 reais por mês. 50 ou 100 reais por mês. E eu posso estar te ajudando aí via WhatsApp. Então, pessoal, quem achar que não pode ajudar com 50 a 100 reais por mês, então não prometo pra vocês a ajuda via WhatsApp. mas eu envio vídeos pra vocês assim que vocês pedirem. Eu mando vídeo pra vocês de acordo com a necessidade de vocês. Se você quiser ajudar com 5, com 10, com 15, com 20 reais pode ajudar. Tranquilo. Pra vocês eu só vou enviar vídeo e não vou poder ficar ali o tempo todo igual as pessoas que ajudam de 50 a 100 reais por mês fazendo um Pix pra mim. Não vou poder ficar o tempo todo ajudando no WhatsApp porque eu preciso trabalhar, entendeu, pessoal? E com 5, 10, 15 reais me ajudando não vai ser suficiente porque tem pessoas que me pedem 30, 50, 70 mensagens por mês e querem me mandar 10, 15 reais. Não adianta. Então, já vou ser sincero pra vocês me perdoem mas se vocês precisarem não quiser nem ajudar com nada não precisa ajudar também. Eu mando vídeos pra vocês de acordo com a sua necessidade se assiste o vídeo e aprende a fazer aí. Beleza? Mas quem quiser ajuda via WhatsApp resposta, ensinamento vídeos, ideias e tal esse precisa ajudar com de 50 a 100 reais por mês por enquanto. Tá ok? Estamos agora em final quase de junho de 2022. Então, pra vocês saberem o valor um dia vai mudar. Tá ok, pessoal? Então, ajuda via WhatsApp total como as pessoas estão pedindo é pra quem ajuda com pelo menos 50 a 100 reais por mês. Ao contrário não posso continuar. Tá ok, pessoal? Mais vídeos sempre vai ter. Obrigado e até o próximo. Fui.